Música 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 Boa nutôs sou o Dacor Bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje estou muito contente porque show aqui uma encomenda da minha casa E no caso esta encomenda É o meu novo computador O que é que aconteceu malto? No dia 13 de setembro estava em casa Era tarde estava trovoada e a trovoada fez com que o meu computador antigo Fosse abaixo ou por outras palavras Morresse e eu fiquei sem computador Sensivelmente durante dois meses para trabalhar e fazer as minhas coisas O outro computador também Já não estava a fazer as minhas cidades estava sempre para ir abaixo Etc. Mas hoje Estou aqui com este novo bicho E vamos então abri-lo para ver Como é que é máquina Ok? Bom como é que eu vou fazer isto Vou abrir aqui por um, vou tirar a fita cola Por um dos lados O preço Isto tudo eu vou já, eu vou indico depois Ok Eu vou indico depois Ok Mas estão a ver isto Perfeito Tiramos o primeiro plástico Estão a ver? Estão a ver? Agora, é uma caixa bonita Não é assim muito futurística Mas tem as suas definições Ok Especifica, ok Liga-se aqui Entrada USB USB 3.0 Aqui É botão de reset Acredito eu Entrada de ouvido Entrada de microfone Ok Aqui é a frente vidro temperado com RGB Ok Vamos ver aqui a parte de trás Ok, o mais engraçado aqui malta É que literalmente, olhem Eles ainda colocam estas entradas de teclado e de rato, ok Este é para o rato, este é para o de lá Estas são entradas muito antigas Teclados muito antigas E eles ainda assim fazem Para que literalmente uma pessoa consiga trabalhar com isto Ok, especificações Vamos chegar a ver aqui a caixa com vidro temperado Aqui Exatamente Processadora Intel Linkore ISO 5 10.040 6 cores de 2.9 GHz Ok Décima geração Depois temos aqui uma placa gráfica GTX 1600 Depois temos ali o que acredito eu ser O disco, o SSD Temos aqui uma memória de RAM Ok Desculpa se está aqui a aparecer um Face É porque Deixa-nos ativar o flash Pois, mas vocês assim não vão conseguir ver nada Estão a perceber E depois já temos aqui A motherboard Simbolozinho aqui E os componentes Ok Portanto Vamos agora ligar este bicho E vamos ver as primeiras reações dele Ok, vou instalar o Windows entretanto E vais ver os nossos primeiros testes Até já Bom malta O setup aqui está mais ou menos improvisado Estão a perceber? Eu depois vou ter que dar um jeito nisto Aqui atrás Para quem não sabe este é um equipamento que eu comprei há pouco tempo Este equipamento serve para caso haja uma trovoada e uma queda de energia de repentina A energia em vez de ser descarregada para o computador O que pode fazer com que ele morre também como o outro Temos este equipamento aqui Ok? Bom Ó Veja esta magia, malta RGB e tudo Ó Olha aqui Ouça o barulho de um computador novo Olha Computador silencioso Só que malta Aqui o que é que acontece Obviamente está a dar este problema Porque eu não tenho um sistema operativo Este computador Não veio com um sistema operativo Mas veio com um monitor Que depois faço um review dele mais tarde Olha aqui Ah Agora salienta realmente bem Agora posso literalmente ligar o flash? Não Não posso ligar o flash porque é noite e eu não consigo ver Olha aqui RGB e tudo mal Vocês sabem que o computador é bom quando literalmente tem RGB Ok? O que é que vou fazer agora? Agora vou instalar o sistema operativo e já venho Ok, vamos continuar Aparece esta mensagem Agora se eu saiba Ok, tenho que dar reboot nisto Control Alt Delete Agora é F9, F8 Acho que consegui, não é? Já, consegui, ok Bios Ah lá, esta Bios é diferente Ok, agora eu preciso de bootman Ou é aqui, ok USB flash É este aqui Vamos agora ver se Se vai dar o setup É o F8 Pronto Caso em dúvida é F2, F6, F8, F10, F12 Ou Delete Agora é aguardar aqui isto aparece O sistema operativo Isto é, se eu me lembrar que a Penta tem sistema operativo Ah, para ter a carregada aqui é porque tem sistema operativo Exatamente Muito bem Fazer estes procedimentos básicos e inclusive Hoje ensinar também Né? A instalar o sistema operativo Português Português Portugal No caso vocês devem estar português Brasil Seguinte Instalar agora E o procedimento deve ser quase o mesmo Chave Não tem chave de produto Porque aqui literalmente nós não temos, ok Ok Agora vocês escolhem um destes E eu obviamente que vão escolher o Pro 74 Ok Isto está muito rápido, juro Atualizar e instalar o Windows se manda os cheiros A instalar o Windows apenas Não Não Claro Ok Aqui seguinte E agora eu acredito que isto seja rápido, não é? Mas ver se isto realmente é rápido Ok É assim que eu vou colocar Reparem só Isto está a configurar Reparem só nas ventunhas silenciosas Tu ligas isto E tu podes pôr aqui a cara, ó Fresquinho 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 Está aqui a pena a configurar Aqui aí deste lado não tem nada Mas, meu, reparem só É uma caixa pequena Mas como se costuma dizer O que é que adianta Se a caixa é pequena Se a caixa é grande Se os que pelo menos estão lá no som grande, ok? Mas e isto, malta? Bom É literalmente isto A máquina Estou muito contente Porque uma coisa é certa Eu vou voltar a fazer live streams Ah, isso eu vou, a certeza Vai ser um espetáculo Olá Olá para ti também Bom, malta Quando tiver tudo configurado Tudo, tudo, tudo Oi, será que isto? Ok, quando tiver literalmente tudo configurado Eu já venho Até já PC configurado Vamos agora testar a velocidade dele Ok Ele agora está aqui a fazer as finais configurações E pois Eu vou deixar um vídeo na descrição com os testes, malta Mas eu quero testar este computador Eu quero testar este computador Eu sou potencialidade E... Não vou fazer isto neste vídeo Este vídeo foi só unboxing do computador A seguir eu vou testá-lo Num próximo vídeo Mas está aqui, malta, o meu computador E o mais engraçado É que ele associou a minha conta Com o fundamento de trabalho Que é do Squid Game Ah, que giro Pronto, malta Fez-te o vídeo Esta máquina está comprada A aquisição total de 937 euros E isso não ia fazer o preço Mas eu decidi fazê-la a mesma E agora vou estar muito contente com este computador E por mim não é a dizer Com vocês Dá o corte no like paulos Valeu galera E a nós, vamos ficar bem Abraço, suportem-se Tchau 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 Tchau